Nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre a Canon R7 e a Canon R10 E por que esse vídeo é importante pra você? Primeiramente porque essas câmeras são os mais recentes lançamentos da Canon na linha APS-C São câmeras com recursos extraordinários e que tem muitos benefícios que podem atender plenamente você Além disso eu vou deixar no final desse comparativo uma dica bônus Dizendo pra quem é ou pra quem serve cada uma dessas câmeras Para que assim você possa tomar a decisão mais acertada na hora de fazer a compra de uma dessas câmeras Então sem perder mais tempo vamos ao comparativo Muito bem, então iniciando a nossa comparação entre a Canon iOS R7 e a Canon iOS R10 Nós podemos inicialmente dizer que elas são uma inovação da Canon Porque tratam-se de câmeras mirrorless com sensor APS-C E que adotam agora um novo sistema de lentes, um novo sistema de montagem de lentes que é o sistema RF Esse sistema de lentes RF é o sistema utilizado nas câmeras top de linha da Canon Como por exemplo na iOS R, iOS R5, iOS R6 e na iOS R3 Então a grande novidade, a grande inovação é a adoção desse sistema de lentes Bem como a mudança do design do corpo das câmeras que passam a ter agora um design mais profissional Além disso vamos ter destaques nessas câmeras como um novo sensor com boas resoluções para fotos Vídeos em 4K aprimorados, excelente capacidade para disparos contínuos E o sistema de autofoco melhorado Já falando em sensor APS-C, nós vemos que ambas as câmeras tem sensores cropados Porém em termos de resolução para foto, você vai ver que a Canon R7 tem uma resolução de 32.5 megapixels Enquanto que a Canon R10 tem uma resolução para foto de 24.2 megapixels Em ambas as câmeras são muito boas as resoluções, você vai conseguir fazer boas fotos Porém aqui na R7 você com 32 megapixels você vai ter a liberdade para fazer impressões das suas fotos Fazer ampliações para fazer posters, outdoors, impressões de fotos em maior tamanho Garantindo a resolução original da sua foto, garantindo os detalhes Então 32 megapixels para a R7 e 24 megapixels para a R10 Nesse quesito aqui a R7 leva um ponto de vantagem Passando para outro ponto de destaque dessas câmeras Vamos falar dos disparos contínuos A grande novidade dessas câmeras é exatamente a boa performance em disparos contínuos Tanto a R7 quanto a R10 Utilizando o obturador mecânico você consegue 15 fotos por segundo, 15 frames por segundo Se analisarmos a capacidade de buffer você vai ter até 100 fotos na R7 Ou seja, você pode usando 15 disparos por segundo você consegue encher o buffer com 100 fotos E na R10 você vai ter o buffer de até 30 fotos Mas a grande sacada realmente é quando você utiliza essas câmeras com o obturador eletrônico E nesse caso aqui a R7 consegue fazer impressionantes 30 frames por segundo Enquanto a R10 23 frames por segundo Em termos de buffer serão 65 fotos na R7 e 26 fotos na R10 Esse é um dos grandes destaques dessas câmeras Elas tiveram aí com o obturador eletrônico ser em mirrorless Um aumento da capacidade de disparos contínuos Que impressiona para câmeras dessas categorias Bom, muito bem, considerando todos esses fatores Embora empatadas no obturador mecânico Aqui no obturador eletrônico a R7 leva a melhor Então ponto para a R7 Mas ainda um grande destaque dessas câmeras é o sistema de foco Essas câmeras estão utilizando agora o sistema Dual Pixel Autofoco 2 Esse sistema de autofoco já famoso nas câmeras da Canon ganhou uma implementação melhor E agora você vai ter tanto em pessoas, em animais, o foco por detecção ocular Além do rastreamento de rosto que já acontecia no sistema Dual Pixel Autofoco 1 E agora também esse sistema de foco traz aí a possibilidade de rastreamento do assunto ou do objeto Então você consegue rastrear o corpo da pessoa, do animal e até de veículos Então existe essa promessa aí da Canon de que o sistema consegue rastrear o assunto se esse assunto for um veículo Existem algumas limitações, algumas restrições que a Canon coloca em asteriscos aí na propaganda dela Mas vamos ver na prática aí como é que vai funcionar esse sistema de rastreamento Principalmente o rastreamento de veículos Mas é grande novidade, é mais um trunfo que essas câmeras estão trazendo O sistema Dual Pixel Autofoco 2 E não adianta nada a gente falar de foco se nós não falarmos de estabilização Então aqui as duas câmeras tem um sistema de estabilização digital É eletrônico, tanto a R7 quanto a R10 Possui estabilização digital que vai funcionar em vídeo Porém a R7 vai além Ela possui o sistema de estabilização no sensor Ou seja, o IBIS ou IBIS ou Embodied Image Stabilization de 5 eixos É uma estabilização no próprio sensor, ocorre em 5 eixos Essa câmera aqui tem 5 eixos porque ela tem um recurso chamado nivelamento de horizonte Então na R7 você vai ter o nivelamento de horizonte Então aqui em termos de estabilização o ponto vai para a Canon R7 Em termos de resolução de vídeo, aqui nesse quesito reside uma grande evolução nessa linha de câmeras APS-C da Canon Por quê? Porque agora nós temos 4K tanto na R7 quanto na R10 Na R7 nós vamos ter 4K até 30 quadros por segundo 4K a 60 quadros por segundo com crop 4K a 60 quadros por segundo sem crop 1080p a 120 quadros por segundo Que dá para você fazer aí uma câmera lenta E na R10 nós vamos ter 4K até 30 quadros por segundo 4K até 60 quadros por segundo E 1080p a 120 quadros por segundo Finalmente a Canon nessa linha de câmeras em determinadas resoluções Ela acabou com aquela questão de ter o 4K cropado Que era muito inconveniente Praticamente inviabilizava o 4K E como é que funciona agora o 4K sem crop? Vamos ver aqui no caso da R7 e também na R10 Você vai ter o 4K até 30 quadros por segundo Onde você vai ter no caso da R7 por exemplo Uma filmagem em 7K, uma super amostra em 7K Que vai ser dado um down sample para 4K E aí então você vai ter um 4K sem crop Já na R10 em vez de ser 7K Vai pegar uma amostra de 6K filmada em 6K E vai fazer o down sample para 4K sem crop E com o foco dual pixel funcionando Então essa limitação de foco também Que tinha nas câmeras da Canon anteriormente acabou Bom, nós temos aí 4K 60 quadros na R7 com crop Utilizando a super amostra de 7K Só que aí você vai ter um crop de 1.81 Se você quiser um 4K 60 quadros por segundo na R7 Sem crop você vai ter um 4K já não muito verdadeiro Ou seja, você vai ter um line skipped Ou seja, vai pegar o 1080p Vai filmar em 1080p e vai dar um line skipped Ou seja, vai aumentar e você vai ter um 4K Aí você vai ter uma imagem mais suavizada E com menos resolução Na R10 o 4K a 60 quadros por segundo Só vai conseguir com crop de 1.56 O 1080p funciona igual nas duas câmeras Ou seja, você vai conseguir fazer 1080p em 60 E também até 120 frames por segundo Com foco dual pixel, porém sem áudio E era de se esperar que a Canon entregasse para o usuário Um 4K sem crop e 4K verdadeiro E com o autofoco dual pixel funcionando perfeitamente Então aqui parabéns a Canon conseguiu reunir essas características nas duas câmeras As duas câmeras vão ter boa performance para vídeo Porém aqui eu vou dar o ponto para a Canon R7 Pelo fato dela oferecer o 4K sem crop e também por ter esse down sample do 7K para o 4K Partindo então agora para as conexões e entradas Entradas e conexões dessas câmeras Nós vamos ver que ambas as câmeras possuem entrada para microfone externo O que é bem legal, é bem interessante essas câmeras terem esse recurso Além disso elas possuem aí também uma entrada para controle remoto e para temporizador Ainda seguindo as entradas e conexões ambas possuem uma saída HDMI e em ambas as câmeras você vai ter uma saída HDMI limpa Que vai permitir você fazer lives sem que apareçam aquelas informações na tela O que é muito legal Eu tenho uma informação sobre lives, eu vou falar mais lá na frente Mas guardem aí que essas câmeras tem HDMI limpa Seguindo ainda nas conexões e entradas Ambas vão ter uma entrada USB Só que na R7 vai ser uma USB 3.2 de segunda geração Enquanto na R10 uma USB 2.0 Finalizando a parte de entradas e conexões Somente a R7 vai ter a saída para fone de ouvido Que vai permitir você monitorar o seu áudio das suas gravações de vídeo Então isso é um recurso bem legal De uma maneira geral as entradas e conexões oferecidas por ambas as câmeras São suficientes para a maioria dos usuários Mas aqui temos que dar o ponto para a R7 Que oferece muito mais opções para vocês Em termos de entradas e conexões Muito bem, seguindo adiante vamos falar então de slot para cartão Ou entrada para cartão Nesse quesito você vai perceber que aqui no R7 possui a entrada dual Ou seja, a entrada para dois cartões de memória O que é bem interessante Enquanto a R10 tem apenas para um cartão de memória E na R7 você vai ter aí o cartão de memória A entrada na lateral da câmera O que facilita bastante aí na hora que você está com a câmera sob um tripé Já na R10 a Canon optou por deixar o cartão na parte de baixo Junto com a bateria O que é um certo incômodo para muitos usuários Então aqui o ponto com relação a slot para cartão Vai para a Canon R7 Muito bem, seguindo adiante vamos falar então de LCD Monitor LCD e Viewfinder Na R7 você vai ter aí um visor LCD de 3 polegadas Com 1.62 milhões de pontos por polegadas E na R10 você vai ter um LCD do mesmo tamanho Só que 1.04 milhões de polegadas Com relação ao Viewfinder Ambos possuem o mesmo Viewfinder em termos de resolução Ou seja, 2.36 milhões de pontos Porém a magnificação do Viewfinder na R7 é um pouco maior 1.15 vezes contra 0.95 vezes na R10 Analisando esse quesito O ponto vai para a Canon R7 Com tantos recursos que essas câmeras têm Não podemos deixar de falar de bateria A Canon R7 possui a bateria LP-E6NH Enquanto a Canon R10 tem a LP-E17 A bateria da R7 é uma bateria com maior capacidade E com isso você vai conseguir então fazer 660 disparos utilizando o LCD E até 380 disparos utilizando o Viewfinder Enquanto que na Canon R10 com a bateria E17 Você vai conseguir 430 disparos no LCD E 260 disparos utilizando o Viewfinder Esses números são números aproximados Podem variar porque dependendo da condição Que você está utilizando na sua câmera Se está mais frio, está mais calor Esses números podem aumentar ou diminuir Mas esses são os dados do fabricante Bom, aproveitando esse vídeo que estamos falando de bateria É bom lembrar que essas novas câmeras da Canon Tanto a R7 quanto a R10 Não possuem mais aquele limite de 30 minutos Na hora de gravação de vídeo Então quem tinha a câmera antiga da Canon Sabia que com 30 minutos a câmera desligava Agora elas não desligam Elas vão até a bateria se esgotar Ou o cartão de memória se encher Então nessa situação Ter uma bateria maior é uma vantagem E é por isso então Que eu vou dar o ponto aqui no quesito bateria Para a Canon R7 Muito bem, uma das coisas mais revolucionárias Dessas câmeras é o design Essas câmeras herdaram aí A pegada e o design das câmeras maiores Como a R5 e a R6 Então você vai ver aí Uma melhoria no design No corpo dessas câmeras E novidades Como por exemplo aqui na R7 Ela ganhou o que nós chamamos de Quick Control Ou seja, aquela rodinha que você tinha aqui na parte central Na parte de trás aqui da sua câmera Ela veio aqui para cima E além disso ela ganhou aqui o joystick Nessa parte superior Então ficou bem legal isso aqui Para algumas pessoas pode parecer estranho Mas eu achei uma inovação bem legal Já aqui na R10 você também ganhou o joystick Embora não tenha o Quick Control Você tem o joystick Também vai auxiliar aí na hora de você Controlar o seu ponto de foco A posição do seu ponto de foco Seguindo adiante na questão do design Na parte de cima Você vai ver aí Que ambas as câmeras Ganharam aí o botão de rack Na parte da frente Parece uma coisa óbvia Mas poucas câmeras Desta linha de APS-C da Canon Possuíam o botão de Iniciar a gravação de vídeo Na parte da frente Era sempre atraso Que era um incômodo Então elas ganharam o botão rack Na parte da frente A R7 ganhou um grip mais profundo Ou seja, fica mais profissional A pegada fica mais profissional Embora a da R10 também não seja ruim Ainda olhando aqui a R7 Você vai ver que ela tem Esse seletor Que é junto com a chave De liga e desliga Que é um seletor de foto e vídeo Eles já existiam em câmeras Como a SL2, SL3 Mas é interessante você notar Que ele foi mantido aqui na R7 Por uma questão de praticidade Por outro lado A Canon R10 ganhou Mais um seletor Um seletor de entrada Que é este anel aqui em cima Que fica junto com o botão Liga e desliga Isso é muito legal As câmeras de entrada da Canon As DSLRs E mesmo as mirrorless do sistema M Não possuíam um segundo anel Que você pudesse personalizar Para colocar, por exemplo O obturador O ISO Ou até mesmo a abertura Ainda nessa questão de inovação No design No corpo dessas câmeras Tanto a R7 quanto a R10 Ganharam agora Esse seletor de foco Onde você pode manualmente Trocar entre o foco manual E o foco automático É basicamente um seletor semelhante Ao que existe Nas câmeras da Fuji A X-T3 A X-T4 Esse mesmo seletor Que existem nessas câmeras Veio parar aqui Nas câmeras da Canon O que é um negócio Bem legal Isso aqui é bem útil Nas situações Em que você quer Alternar o foco Rapidamente Entre foco manual E foco automático Seguindo adiante Vamos falar do que Interessa a muita gente Que é conectividade O pessoal pergunta Gil Essas câmeras tem Bluetooth? Essas câmeras tem Wi-Fi? Essas câmeras tem NFC? Pois é Elas tem Bluetooth Tem Wi-Fi Mas não tem NFC O grande detalhe Que tem da R7 Uma grande promessa É que você vai poder Fazer live Sem precisar Utilizar um computador Um PC Mas como assim? Você vai pegar a sua R7 Utilizando a conexão De Wi-Fi E vai conseguir Mandar a sua imagem Transmitida da câmera Para um sistema de nuvem Da Canon E de lá você vai conseguir Fazer a sua live Vai funcionar? Não sei Só a prática vai dizer O que vai acontecer Com esse sistema de nuvem Da Canon Mas é uma promessa Da Canon Mas em termos de conectividade Você vai ter tudo de bom Aqui nessas câmeras Você vai conseguir Transferir para o seu celular Através do aplicativo Da Canon Tanto suas fotos Quanto seus vídeos Então em termos de conectividade Você pode ficar Despreocupado Seguindo agora adiante Em termos de características Especiais Nós vamos falar De suporte A perfis Flat Perfis Desaturados HDR E 10 bits Aqui já entra De um lado mais nerd Um lado mais profissional Mas interessa A muita gente Que gosta de fazer Color grading Pessoas que querem fazer A colorização Dos seus vídeos Então aqui Ambas as câmeras Possuem aí O padrão De 10 bits Em HDR Que vai ser bem legal Que vai ser bem legal Para você trabalhar Em vídeo E a R7 Vai trazer o perfil Flat O perfil Desaturado Se log 3 O que vai ser bem legal Para os filmmakers Que gostam de fazer Colorização Color grading Color correction Dos seus vídeos Então nessa questão Aqui de suporte A perfis flats HDR Eu vou dar o ponto Aqui para a R7 Ainda em termos de Características extras E avançadas Nós vamos ver A questão de proteção Contra poeira E respingos Que nós chamamos De weather sealing Neste caso aqui Somente a R7 Tem esse recurso A R10 Não tem esse recurso Então está aqui A R7 Então com um ponto Nessa questão De weather sealing Ou seja Proteção contra Poeira E respingos Agora vamos falar De um assunto Que foi polêmica Em muitas câmeras Da Canon Há pouco tempo atrás Que é o flash Ambas as câmeras Ainda bem Tem a sapata De flash completa Com pino central Então você não vai ter Aqui problemas Com flashes De terceiros Como estava acontecendo Com SL3 Canon T100 Algumas câmeras Que a Canon Retirou O pino central Da sapata Então aqui A Canon Voltou atrás Se arrependeu E colocou Sapatas de flash Completas Ainda falando Sobre flash Somente A Canon R10 Possui um flash Pop-up Embutido A R7 Não tem Você vai ter Que utilizar Flash externo Então aqui De uma certa forma Para alguns usuários É um ponto Para a R10 Muito bem Falei bastante De características Dessas câmeras Não falei de preço Então vamos aos preços Os preços Dessas câmeras A R7 Está sendo lançada Lá no mercado americano A 1499 dólares Enquanto a R10 Estará sendo lançada A 979 dólares É caro Lá no mercado americano Não é caro Nem é barato É um valor mediano Embora o mercado lá Esperasse um pouco Mais barato Essas câmeras Mas lá O preço Está dentro da ideia Aqui no Brasil Você pode colocar Um zero atrás Que vai ser Basicamente O preço Que vai chegar Aqui A R7 Vai chegar Talvez Em 14.990 Ou por um milagre Por 12.990 E a R10 Vai chegar Na faixa De 9.790 10.000 reais Por aí Se você tiver Condições De investir Nessas câmeras Será um bom Investimento Porque são câmeras Que tem Características Muito boas São câmeras Praticamente Top de linhas Nessa linha De câmeras APS-C Muito bem Já sabendo Que você vai Investir Vamos saber Então Para quem é E para quem Serve Cada uma Dessas câmeras Vamos começar Falando então Da R10 A R10 É aquela câmera Para você Que é Iniciante Ou entusiasta Na fotografia Para você Que é vlogger Que quer uma câmera Pequena Mas com boas Especificações Para você Que quer uma Boa câmera De viagem Uma câmera Que cabe Fácil Na mala Que não tem Carregar muito Peso Para você Que quer fazer Vídeos Para o YouTube Sem gastar Muito Conteúdos Para redes Sociais E para você Que ainda Não comprou Uma câmera Da Canon E estava De olho Em câmeras Como a T7i SL3 M50 M200 Enfim Essas câmeras De entrada Então aqui A dica É você Vir aqui Para a R10 Já se você Trabalha Profissionalmente Com fotografia Você é um Fotógrafo De esportes De natureza E vida animal Gosta de fotografar Crianças E também é fotógrafo De eventos A R7 É uma boa opção Se você Quer fazer Vídeos Para o YouTube Com mais qualidade Sejam eles Vídeos Normais Até vlogs E também Vídeos De viagem A R7 É também Uma excelente Opção E se você Faz produção De documentários Vídeos Institucionais Também A R7 É a câmera Mais indicadas E para você Que tem uma DSLR Da linha Rebel Ou uma Mirrorless Da linha M Na Canon E quer fazer Um upgrade Então A R7 É a opção Para você Então meus amigos Esse aqui Foi o comparativo Entre a R7 E a R10 Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixe o seu like E compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado E até o próximo vídeo